Continuando a série Onde Era Localizado Cinema de Belo Horizonte, eu estou aqui entre a Avenida Alves Cabral, Cota Bahia e Rúlio Pai de Jardim. Mas antes de mostrar onde era localizado cinema, vou mostrar essa placa aqui. A minha vida é esta, subir Bahia e descer floresta, imortalizou essa frase o compositor mineiro Romulo Paz. Bom, aqui era localizado o Cine Guarani, hoje é um posto da Polícia Militar. Fica na Avenida Alves Cabral, com a Ruta Bahia e ali embaixo, ali está o Edifício Maleta. A minha mãe vinha visitar aqui perto o casal Seu Goulart, de Dona Maria, e aproveitava e vinha nesse cinema, o Leite. O cinema que é localizado na Rua Bahia. Praticamente a data do meu aniversário, o número de 12-01. E aqui é o posto da Polícia Militar de Belo Horizonte e o posto de Belo Horizonte. E aqui é o Correio, e ali existe Maleta. Uma da Bahia com Augusto Lima. E ali está indo lá para o aeroporto.